Eu venho trabalhando com coisas, com projetos, com bandas, desde o final dos anos 90, e deu uma parada no início dos anos 2000, mais ou menos 2008, pra cuidar de outras coisas, e acabei também me envolvendo com produção musical por mim mesmo, então assim, fora da banda eu tinha muita música, muita composição que não caia bem dentro das bandas, que tinha um estilo determinado e tudo, e aí foi quando eu comecei a fazer músicas pra uma possível carreira solo, carreira essa que eu nunca tinha concretizado antes, e eu senti essa necessidade de estar em cima do palco, eu achava que fazendo o trabalho por mim mesmo era impossível isso se concretizar, né, tendo que, sei lá, tratar músico freelance e tudo pra fazer essas produções aqui, então eu resolvi fazer eu mesmo em casa, né, tocava todos os instrumentos, gravava tudo, fazia tudo em casa, no meu estúdio pessoal que eu chamava de Poeira Records. No meio da floresta, entre gnomos e sereias, há um trem, há um trem. Entrei lá dentro e ele foi, seguindo dia e noite pro além, pro além. Fiquei confuso e olhei de lado e a borboleta cor de prata me seguiu, me seguiu. Corri pra fora do avião, pois além dele a porta não tem chão, então voei, então voei. Daí como uma pena senti um cheirinho bom, e logo a providência me mostrou além nenhum. Falei com o habitante e fiquei, foi mais confuso e ele me ensinou a falar assim. Então ele se foi e fiquei só com o meu violão. Foi quando eu escrevi essa canção, e quando entrei no trem para voltar do norte além, sorri feito uma hiena da floresta. A vida é um disco arranhado, a vida é um disco arranhado. Arranhado, 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 arranhado. E para não dizerem que isso não tem nada a ver Eu digo é raime, outro xê tropeio Eu digo é raime, outro xê tropeio Eu digo é raime, outro xê tropeio Assim, com a pandemia eu voltei a criar música Passei a gravar novamente, dessa vez terceirizando o serviço com estúdios de amigos E foi quando eu vi aquele bam, aquela coisa de tipo Uau, preciso entrar nessa coisa que está acontecendo agora Porque eu pensava que era assim, ou é agora ou é nunca Então foi a vez de eu chegar e dizer assim, pronto, comecei agora Vou lançar o material, comecei inicialmente com o material antigo Mas que estava bem gravado, estava bem mixado, só precisei dar uma masterizada E acabei soltando esse primeiro trabalho, esse trabalho inicial Que era justamente para poder fechar uma síntese de épocas passadas Para poder trabalhar em coisas novas, os trabalhos futuros Preso no céu de porcelana, atacado por índios espumantes Indício de loucura que bate a minha porta Leva teu nome às alturas e eu clamo, grito, é chegada a hora Não há mais tempo a perder De mãos dadas ao nada 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 Vem comigo O dia da partida chegou e tua palavra é água em minha boca sedenta Teu corpo é um agasalho de inverno e tua boca Teu corpo é um agasalho de inverno e tua boca é esperança do raiar de um novo dia As luzes apagarão, nos resta correr Não há mais tempo a perder Não há mais tempo a perder Não precisa se preocupar Estarei lá Não precisa se preocupar De mãos dadas ao nada 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 Vem comigo As luzes apagaram, nos resta correr Não temer Não temer Não precisa se preocupar Estarei lá Não precisa se preocupar Estou a te esperar A pandemia veio justamente nesse momento crucial de que as pessoas voltaram a fazer música em casa Então eu me identifiquei logo de cara com isso Pô, tá todo mundo fazendo música em casa Então eu já venho fazendo isso há muito tempo Por que não continuar? Então eu tava realmente agora no meu formato predileto Que era fazer minhas músicas Sem nenhum tipo de pressão Sem nenhum tipo de estilo determinado Poderia estar livre pra compor o que eu bem entendesse E executar isso da maneira que desse certo Como nesse formato acústico que a gente tá desenvolvendo aqui agora Deise era feliz Como um pássaro na gaiola Deise era livre Como um peixe no aquário Deise era fiel Como Judas foi a Cristo Deise era amada Como amante do teu pai Há dias não te vejo Há dias não te vejo Deise Pobre Deise Deise se humilhou Pra ter de volta o que era seu Deise 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 Pobre Deise 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 Era a melhor Daisy nunca mentiu Daisy saiu de casa E quais lembranças partiu No caso de procurarem os trabalhos originais Estão disponíveis no Spotify, Deezer, nas plataformas streaming No Youtube, no meu canal oficial no Youtube Você vai no Youtube, digita Didio Souza E tipo, bacana, só chega lá, se inscreve e tal Esse blá 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 tudo que eu sou meio ruim em divulgar Eu sou um cara muito na minha Agradecer a Impulso Produções pelo momento atual Dessa Sessions Agradecer particularmente O meu amigo Andrei O meu amigo Alisson Diego Zick Enfim, que todo mundo esteja bem O principal, né Saúde, paz para todo mundo e muito Rock and Roll O meu amigo 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 Amém.